A gente fala agora de Guaporé para vocês, já estamos nesse setor onde você vai encontrar porcelanatos, revestimentos e a óbvio das melhores marcas do mercado com aquele atendimento especial que só a Guaporé dá para você, né Fernandes? Exatamente, além da maior variedade que tem hoje de marcas e possibilidades hoje aqui na parte de revestimento, a Guaporé também tem um atendimento totalmente diferenciado, então você tem uma pessoa para te ajudar a coordenar entre todos os produtos. Vai fazer um projeto 100% exclusivo, sem dizer que te ajuda a quantificar a quantidade de material que você vai precisar na sua obra para não ter que ficar depois com aquele mundo de material no final da aula sem saber o que fazer. Claro, então sempre a orientação com relação à quantidade, com relação ao produto ideal, a Guaporé garante isso para o cliente no atendimento especializado, personalizado. Com certeza, sem dizer que você decora e reveste sua casa inteira num único lugar. Como você está vendo aí toda essa parte de revestimento, a Guaporé tem toda a parte de revestimento interno, externo, pastilha, mosaico, sem dizer também que é uma revenda RED, que é uma revenda exclusiva DECA. Então você tem peças aqui que você normalmente não encontra no mercado e a grande vantagem da Guaporé, além do atendimento personalizado, é que ela tem praticamente tudo de DECA para a pronta entrega. Bacana, agora também o legal de falar, aproveitando que a gente está nesse setor, que é um setor assim, que brilha muito aos olhos dos nossos clientes, o que acontece? A forma de pagamento é sempre diferenciada, né? Com certeza, o melhor preço à vista que você achar de revestimento em Campinas e região, esse preço a Guaporé divide em 10 pagamentos iguais sem acréscimo nenhum. Agora não é só disso que a gente vai falar não, porque a Guaporé tem muito para você e tem mais produtos para a gente apresentar, não é isso? Com certeza. A gente já volta. Agora a gente fala do setor de móveis planejados, que também tem uma série de diferenciais, né Fernandes? Primeiro que a Guaporé trabalha com Italínia, que é a maior fábrica da América Latina hoje, e todas as novidades de 2014 você já encontra aqui na Guaporé, novas modulações, novas cores, novos puxadores. Lembrando que o melhor preço que você achar em Campinas e região, esse preço a Guaporé dividir em até 24 vezes iguais, tá? Ou se não, você pode usar o Construcar da Caixa, que você também não precisa ser correntista ou ir até uma agência da Caixa. Você faz o seu Construcar aqui na Guaporé e aí você vai poder pagar a loja inteira em até 96 vezes. Por que a loja inteira? Porque aí você tem a parte de papel de parede do mundo inteiro, piso laminado, piso vinílico, toda a parte de cortinas e persianas Luxaflex e nessa parte de imóveis planejados, toda e qualquer compra você leva um presente, tá? Então acima de R$10 mil em qualquer compra você leva o Cocktop de bancada de presente, acima de R$20 mil em qualquer compra e planejado você leva o forno elétrico de embutir e acima de R$30 mil você leva os dois. Ou seja, além de você ter certeza do melhor preço, a melhor mão de obra de Campinas e região, você ainda sai com um presente. Nossa gente, é bom demais, viu? Você vai fazer esse investimento para a sua casa e ainda de bandeja vai ganhar outros produtos que vão agregar muito mais valor e beleza à sua área. E imagina uma cozinha belíssima na sua casa? Bom, existem outras possibilidades para você fazer diversos ambientes, mas você tem que se dirigir agora mesmo para uma das lojas da Guaporé e onde o cliente encontra esses endereços, Fernandes? Todos os telefones e endereços no site que é guaporépisos.com.br Aproveita! Até cá!